Mas eles são bons amigos mesmo, tipo, eles são daqui negra. Ah, vocês são lindas, tu também. Obrigada. Vocês são de Portugal? Não, somos ok. É mentira? Somos de Portugal sim. Somos de Portugal sim, muito obrigada. Vocês são fadas ou sereias? Sereia, que temperamento forte. Fazemos assim, isso tudo vai acabar. Sereia. Viste que o outro saiu, começou a entrar bem da gente, aquilo que nós bloqueámos. Já, aquele outro estava a atrapalhar a nossa live, não estava a dar encaminhamento da nossa live. Nós sabemos do que estamos a falar, porque eu já fazia live, já vale a pena. As pessoas antes já. Eu vou falar muito com isso. Eita. Maria, é você. Ah, não. Olha, não sei, não sei quem é que ela está a falar. Eita, é a minha verdade. Oh, meu Deus, a negra. Ah, acho que é da Maria. Eu estou tipo branca. Eu estou transparente. Ainda mais com essa luz aqui à cara, fico bem branca. Por isso é que eu disse para a minha espalha. É. Mas tem melhor luz. Não sei. Parece. Percebe em espanhol? Acho que sim. Nigéria. Hello, Nigéria. Olá. A que horas acabam a live? É que eu amo. Nós vamos continuar. Não, mentira. Eu vou lá amanhã, por acaso. Ah, amanhã já nem à escola. Não é? Amanhã já estamos férias. Tipo, acabamos hoje. Vou sortear uma das três para ficar comigo. Olha, mas eu tenho que saber quem tu és. Não somos objeto ou meu amigo? Vamos sortear? Ai. Quero saber quem tu és. Mas já. Estou achando estranho. Como é que ele sabe que não é só isso? Secretaria. Ai, secretaria. Secretaria, fecha também. Acho que sim. Não, não fecha não. Vocês de Portugal têm um lindo sotaque. Obrigada. Obrigada. Oi, gatas. Primeira é da direita. Minha nova crush. Haha. Tu. Oi, gatas. Oi. A da ponta cacheada é linda. Obrigada. Amo a...